Hoje na cidade de Tiradentes, no Campo das Vertentes, será apresentado o selo do inventário da cozinha mineira, uma etapa importante para o reconhecimento da nossa culinária com o patrimônio cultural de Minas Gerais. A apresentação será logo mais às três da tarde, mas o repórter Fernando Tibúcio está na cidade e tem informações sobre novidades na grade de programação da Rede Minas. E eu estou aqui em Tiradentes com a equipe da Rede Minas, a gente vai acompanhar o lançamento do selo da cozinha mineira que pretende reconhecer a cozinha mineira como patrimônio cultural do Estado. Esse evento acontece às três horas da tarde. Por falar em cozinha mineira, a gente tem novidade na programação da Rede Minas, é o Juntos na Cozinha, da nossa parceira TV Diversa de Juiz de Fora, agora faz parte da programação da TV. Ano novo, receitas novas e vocês juntinho aqui comigo. A jornalista Raquel Novaes com receitas diversas e de dar água na boca. Então é isso, Luciano, só lembrando que três horas da tarde tem o lançamento do selo da cozinha mineira aqui em Tiradentes, no Centro Ivisalvos. Eu vou estar aqui acompanhando tudo e você confere mais no JM2.